Eu implorei pra acabar, eu quero voltar pra rua Eu não tô mais aguentando ficar sem fazer porra nenhuma Implorei pra acabar, pro coronino ir embora Quarentena invertida, quando isso acabar eu sair da gaiola Eu passo uns quinze dias fora Eu implorei pra acabar, eu quero voltar pra rua Eu não tô mais aguentando ficar sem fazer porra nenhuma Implorei pra acabar, pro coronino ir embora Quarentena invertida, quando isso acabar eu sair da gaiola Eu passo uns quinze dias fora Eu passo uns quinze dias fora